Música Vai escalando, vai escalando Vai quebrar a pontura dela Vai posturando, vai posturando Vai estar o diante Isso, isso Vai para cima Vai, continua, derrida E para cima Vai com gana nova Mas depois de salve Tira a cabeça Na mão em cima Vai na mão em cima Na outra, na outra Vai Vai, fica lá Vai ficar lá A boca fica bem fica ruim Parou Boa liga Obrigado.